Passou a mão no bumbum de uma comediante no palco. Agora, isso já seria escroto, mas ainda tem uma outra camada pra isso. A comediante é a Tata Mendonça, que é uma comediante cega. Que, aliás, eu não conheço, eu não conheço esse Cadu, eu não conheço a Tata, eu conheço ela de falar. Todo mundo, assim, os comediantes, já me falaram muito dela, falaram que eu tenho que conhecer ela e tal, mas não rolou, assim, de quando eu tô no Brasil, eu ter encontrado ela. Mas ela é uma pessoa que tem muita referência, a galera admira o trabalho dela, entendeu? Tipo, eu nem conheço ela, mas conheço o trabalho dela, entende? Pra você ver como ela deve ser competente, entendeu? E aí, beleza. Então, aqui, eu quero só dar uma checada em tudo que tá rolando aqui. Eu acho que tá rolando, sim. Então, vamos ler aqui essa matéria que saiu no G1. Saiu uma matéria explicando esse caso, né? Essa matéria é até de quatro dias atrás, mas eu fiquei sabendo disso ontem só. Eu só vi isso ontem, porque agora eu tô sem Twitter, né? Então, eu não fico atualizada, assim, 100% mais, gente. Mas vamos lá. Comediante cega denuncia a importunação sexual durante show de stand-up em São Paulo. Vamos expor, eles são nojentos. É isso mesmo, é isso mesmo. Tata Mendonça, conhecida como cega na comédia, denunciou o colega de profissão Cadu Moura. Polícia civil informou que instaurou um inquérito policial e trabalha para esclarecer os fatos. Isso aqui, você imagina que não tem nada a ver. A polícia civil investiga uma denúncia de importunação sexual ocorrida durante o show de stand-up em São Paulo contra uma comediante cega. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os comediantes Tata Mendonça e Cadu Moura estão no palco. O rosto dele aparece desfocado nas imagens. É interessante, né? O dele desfocado, o dela tá bem lá pra todo mundo ver. Enquanto fala o microfone, digo assim, né? Tipo, da vítima, beleza. E às vezes sempre protege o... O cara que faz, né? O negócio. Vamos lá. Enquanto fala o microfone, o acusado coloca a mão nas costas da então colega e desce para a região das nádegas. Segundos depois, ele retira a mão dele. O G1 não conseguiu contato com o Cadu, que aparentemente desativou as redes sociais. Ah, malandro, né? Quer esperar a poeira baixar, né? Além de comediante, o acusado trabalhava para Tata com o editor. Hum, olha só. Que interessante. Hum... Vamos ver esse tal vídeo, né? Vamos só terminar de ler aqui. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como importunação sexual na delegacia de polícia da pessoa com deficiência e encaminhado ao 92º Distrito Policial, Parque Santo Antônio, responsável pela área dos fatos, que instaurou um inquérito policial e trabalha para esclarecer os fatos. Nessa quinta-feira, a Tata falou sobre isso com os seus seguidores. Vamos tentar ver esse vídeo. Eu quero ver esse vídeo aí do cara passando a mão aí, né? No palco. E assim, gente... Primeiro, deixa eu fazer um comentário, assim, antes da gente seguir com isso aqui. Porque assim, gente... Como que o cara, ele... Em primeiro lugar, assim, ele se sente que ele tem o direito de colocar a mão na bunda de uma colega de trabalho. E não só fazer isso, como fazer isso na frente de todo mundo. E não só fazer isso na frente de todo mundo. Se aproveitar do fato que ela é cega. E provavelmente, penso eu, acredito eu, que ele fez isso. Porque se ele quisesse só pegar a bunda dela, porque, sei lá, tarado, ele não teria feito isso na frente de todo mundo. Entendeu? Então, eu acho... Não dá pra... Eu não consegui ouvir o vídeo que eu assisti. É bem curto, assim. Não dá pra ouvir o que o cara tava falando, né? Então, eu não sei exatamente o que ele tava falando. Mas eu acredito que ele devia estar falando alguma coisa, alguma brincadeirinha sexual, assim. Porque, cara, esses comediantes não tem limite. Cara, e pior que agora, tá muito melhor, gente. Porque na minha época, na época da tia... Olha, eu vou falar pra você. Quantas vezes eu já fui chamada no palco, assim, tipo... Ela que já me fez muito boquete na esquina. Sabe umas coisas, assim? Cara, então você sobe no palco já com isso. E, tipo, assim... Às vezes tem mulher que fala muito de sexo. E, às vezes, elas... Até já entram na brincadeira e já entram, né? Porque é uma solução, né? Mas... Pra mim, não. Eu sempre tinha que, sabe... Depois vir com uma piada que eu sempre começava com uma piada bem escrita, sabe? Vinha com... Cara, muito foda, assim. E... Os caras não têm noção. É... Ou melhor... Não é que não tem noção. Ela tem empatia. A verdade é essa. Porque pra você não se ligar de que você tá baixando o status da tua colega que tá vindo quando você fala dela nesse lugar. Aqui nos Estados Unidos e no Canadá, eles perguntam... Todo host, todo MC de show pergunta... Qual que eu... Me fala um crédito seu. Um crédito é uma coisa legal que você fez, entendeu? Pra que eu te venda da melhor maneira possível. Então, eu chego aqui, eu falo Netflix. Ou eu falo comédia de centro de vez em quando. Então, o cara fala... Ela... Eles sempre falam algo parecido assim, ó. É... Tipo assim, ó. É legítimo. Põe pra cima. Entendeu? E quando o comédia anti-aniciante não tem... É... Crédito pra falar... Eles falam, tipo assim... Nossa, ele tá regaçando aqui na cena de Nova York. Não sei o que. Sabe, tipo, uns negócios assim? Porque, cara... É óbvio. Você quer... Você quer aumentar o status daquela pessoa que tá entrando pra galera pra falar... Pô, legal. Vou confiar. E não, tipo assim... Tipo, sabe? Uma coisa confusa. É um negócio... Entendeu? Que o pessoal já riu da cara da comediante. Da cara da comediante. Não é que riu com a comediante. Riu da cara da comediante ali naquele momento. Entende? E assim, na minha cabeça... O que que pode ser engraçado de o cara... Colocar a mão na bunda... De uma menina... Mulher que é cega. Num palco. Que tá fazendo o seu trabalho. Porque, assim, gente... Fazer comédia, fazer stand-up... É foda pra caralho. A gente... Por isso que todo mundo tem muito problema no stand-up. Porque a gente é meio louco. Entendeu? Porque é... É uma insanidade. Pensa. O que a gente faz. A gente chega numa sala cheia de estranho. Você não conhece ninguém. E você diz assim... Ah, galera... Eu vou fazer vocês gostarem de mim... A ponto de vocês rirem comigo. Porque a gente só ri com aquele que a gente gosta. A gente não ri de quem a gente não gosta. Né? A gente não ri de quem a gente não gosta. O seu inimigo... Você vai achar ele a coisa mais sem graça do mundo. Né? Então... Cara... Eu até me perdi aqui. Eu fico... Eu fico... Puta mesmo, cara... Com essas coisas... Ah, então... Eu tava falando da dificuldade. Então já é difícil pra caralho pra uma pessoa... Que enxerga... Que tem as duas pernas. Que tem os dois braços. Imagina pra alguém, cara... Como ela... Subir num palco... Encarar tudo aquilo. Tem o Xavier também... Que tem a cadeira de rodas aí também... Que, mano... Vai que vai... Ele vai onde que... Que couber ele... Ele vai... Ele faz... Entende? Olha a dificuldade dessa pessoa... Porque assim... Pra você adquirir confiança... Num palco... A não ser que você seja já um sociopata... De saída... Você... Tem que superar o teu medo do palco... Entende? E alguém... Que tem uma... Já tem uma coisa que vai... Um obstáculo... Vamos dizer assim... Entendeu? Já vai... Então assim... A gente respeita muito mais... Assim... O respeito que a gente dá... Por exemplo... Tem o ceguinho lá do... De BH... De Minas... Cara... Todo mundo respeita pra caralho... Porque a gente sabe a dificuldade... Então a gente vê... Que essa pessoa... Ela é muito respeitável... E a Tatá tem 700 mil seguidores... Respeitável pra caralho... Isso é difícil... Isso é difícil gente... Eu tô aqui ó... Suando pra ter 130... É... Do Instagram eu tô falando né... Mas é isso sabe... Então tipo... Isso é uma falta de respeito... É uma falta de empatia... E é uma falta de graça também... Porque se você precisa... Humilhar a tua colega... E humilhar a tua colega cega... Pra poder fazer alguém rir... Meu amigo... Você... Não sei se você pode ser chamado de comediante... Porque eu acho que você não entendeu... Qual é a arte... Que você se meteu... Que raiva... Enfim... Vamos lá... Eu quero procurar o vídeo... É... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui mesmo... E eu tô aqui... Quem quiser ir falando alguma coisa também... Tamo aí... Ah aqui ó... Vamos lá... Vamos lá... Ai tem que ativar o som... Não... Mas não tem áudio... Ali ó... Foi aí ó... Ó... Vamos lá... Será que ele dá um replay aí... Eu quero um replay... Ai... Cancelar... Cancelar... Reveja... Vamos lá... Ó... Eita... Internet... Isso porque é a fibra ótica de Nova York... Não sei o que... Não sei o que lá... Né? Eu tô aqui em Nova York... Eu peguei aquele... Aquela internet de fibra ótica... Olha lá... Olha lá... Ó... Tá vendo que ela tira... E ela dá uma risada assim... Mas ó... Fica um... Um climão... Tá ligado? Eu acredito... Não dá... Não tem áudio... Né? Mas eu acredito que o que ele tava falando... Ele tava fazendo alguma brincadeira assim... Isso eu tenho até muita curiosidade de saber... Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa pra gente... Eu quero ver o... Aí tem o vídeo dela, tá? Deixa eu achar... Porque... Deixa eu colocar aqui... Tá... Mendoza... Cara... Eu não conheço... Como eu falei pra vocês... É... Eu não conheço... Eu não conheço esse Cadu Moura... Né? E eu procurei... Cara... Pra ver a cara dele... É impossível achar o cara na internet... O cara fez um limpa... O cara fez um limpa na internet... Cara... Cês acreditam? Bom... Vamos lá... É isso aqui ó... Eu acho que esse aqui... A gente consegue... A polícia civil... Ai não... De jeito nenhum... De jeito nenhum... Esses aqui ó... Rede TV... Eles me... 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 Me dão strike... Tem que ser... Youtube... Deixa eu ver... Tadá... Mendonça... Stand-up... Cadu... Moura... Vamos ver... Aqui ó... Esse do UOL... Acho que eles deixam... Vamos ver... Eita gente... Desculpa aí... Eu não pagou... O UOL... Tudo o prêmio... Pronto... Sigo aqui... Trabalhando... Eu... Não sei nem onde começar... Eu... Bom... A data eu diverti... Pra meninas... Pra variar... A sede... É... Eu fiz meu show... No Capão Redondo... Uma casa que tem um carinho... É... Lá no... Na Zona Sul... E... É... Então, né... É foda, né... É foda que a gente tem que calar a boca... E não se pronunciar... É... E... E é isso, né... Complicado... Mas... É... Eu te sofri um azedio no palco... Eu estava do lado de... Um amigo próximo... Que é o Renan... Que estava na esquerda... E... E... Uma outra pessoa... Que foi a que cometeu o azedio... Que estava do meu lado... E um outro... É... Amigo de comédia... Que é o... A do Jó... E os meninos não viram... Porque é o final de comédia... E aí... Foi isso... Estávamos todos lá... Pra trabalhar... E fazer comédia... Né... Eu acho engraçado... Que essa pessoa... Suposta pessoa... Essa pessoa supostamente... Ela tem muito apoio... Né... Na cena... Eu não, parceiro... Eu sou cega... Eu não tinha um real... Quando eu comecei... No bolso... Tá... Eu tinha... Cara... Isso que ela está falando... É muito... É muito certo... Assim... É uma dificuldade... Assim... Stand-up é difícil pra todo mundo... Tá gente... Vamos falar... Por aí... Mas... É... Tem uma dificuldade da mulher... Porque assim... Como é um meio... Mais masculino... É... É meio que assim... Por exemplo... É claro que os caras... Eles vão se unir... Porque assim... Tem mais em comum... Você entende? Tipo... O ambiente masculino... Então assim... O cara... O que ela está dizendo... É o seguinte... Eu... Tive que cavar as minhas oportunidades... Porque eu não tive... Ninguém quis ficar meu amiguinho... E pelo visto... O cara tem um monte de amiguinho... Ficou brother dos caras... E os caras... Indica os caras... Não sei o que... Os caras ajudam... Óbvio... Amigo deles... No caso dela... Não dá... Assim... É muito difícil a gente... A gente criar uma proximidade com... Sabe... Por exemplo... Na cena... É... Eu tenho muitos amigos... Homens... Na cena da comédia... Mas assim... Eu tenho bem mais proximidade... Com algumas mulheres... Entendeu? Tipo assim... Eu morei com a Marcela Leal... Sabe... Tipo... Trabalhei muito com a Larissa... Câmara... Sabe... Porque... Enfim... Entende? É uma coisa até natural... Assim... Vamos dizer... Mas... Mas é foda... Porque daí a gente fica muito oprimida... Nesse contexto... E olha... Uma coisa que eu quero deixar claro aqui... O cara era editor dela... Ele editava vídeo pra ele... O comediante que edita vídeo pro outro... Não é porque ele gosta de editar... É porque ele precisa da grana... Tá? Ele precisa da grana... Então isso... Isso significa o quê? Que ele... É comediante... Mas ele ainda não chegou... No ponto de ser profissional... Ele tá ali no pré-profissional... Talvez... Porque ele tem que fazer edição pros outros ainda... Entende? Ela tem 700 mil seguidores... É muito difícil conseguir fazer isso... E ele se sente no direito... De humilhar ela no palco... A patroa dele... Se você entende... Como é que eu... Não tem como... Se você entende como é que a cabeça do... Do homem funciona... Do comediante... É... Que faz esse tipo de coisa... Não todos, né gente? Óbvio... Obviamente... Obviamente... Tem pessoas maravilhosas nessa cena também... Homens e mulheres... Mas a gente tá falando desse... Vamos lá... Vamos continuar a vela falar... O dinheiro que eu pagava... Ele era meu editor, né? Supostamente... O dinheiro que eu pagava pra você... Eu tirava muitas das vezes da minha boca... Pra pagar pra você... Porque eu sabia onde eu tinha potencial pra chegar... Você não... Você foi abraçado pela cena... Entendeu? E enxergando... E você é um... Bosta... É isso mesmo? Conseguiu fazer isso... É exatamente isso... Eu na hora que eu realmente fiquei chocada... É surreal... Né? Eu não tô acostumada... Nem... De nenhuma forma a ser exposta desse jeito... Vou só falar aqui no próximo... Pode continuar... Não, é de ficar puta... Pode continuar... É... Eu... Sabe essa respirada que ela deu? Eu acho que eu entendi exatamente essa respirada dela... Que é o seguinte... O que mais eu vou precisar me provar... Pra eu ser minimamente respeitada... Nessa cena? Entende? Que mais uma mulher cega... Que faz stand-up... Tem 700 mil seguidores... Que mais essa mulher precisa fazer... Pra ter respeito? Eu tirava pra você... Eu tirava muitas das vezes da minha boca... Pra pagar pra você... Porque eu sabia onde eu tinha potencial pra chegar... Você não... Você foi abraçado pela cena... Entendeu? Enxergando... E você é um... Bosta... Que conseguiu fazer isso... Eu na hora realmente fiquei chocada... É surreal... É surreal... Eu não tô acostumada... Nem... De nenhuma forma ser exposta desse jeito... Vou falar aqui no próximo... Não pode falar... Não pode continuar... É... Tá repetindo, né? Eu... É o vídeo... Gente, eu... Eu não tenho estômago pra falar... Eu fico muito feliz que tem o vídeo... Sabe? Eu surtei porque eu achei que não ia ter vídeo... E aí é difícil... Porque eu não ia querer me expor... É porque é difícil... É se tu tivesse vídeo... Exatamente... Mas meninas... Vamos começar a expor... Eles que são nojentos... Eles que tem que passar vergonha... Sabe? Exatamente... E não tem problema não... Hoje eu não posso postar você... Porque eu tenho um colhão pra isso... Mas quando você perder... Eu vou te postar pra você... Eu vou te postar... Tá bom? Eu vou te postar... Eu via essa palavra... Você faz palavra de grupo de roteiro... Eu não tenho um grupo de roteiro... É tudo aqui, ó... É tudo aqui... É tudo aqui, ó... Isso aqui, ó... É muito... Eu tava falando... Você participava de grupo de roteiro... O que que ela tá querendo dizer? São os comediantes que se juntam... Pra uns ajudarem os outros... A escrever as suas piadas... Entende? A articulação... Eu não conheço... Assim, ó... É... Eu não conheço... Nenhum grupo de mulher... Que faz esse tipo de coisa... Por exemplo... Por vários motivos, né? Assim... Até porque somos poucas, né? Comparando... Mas... É isso... Tá bom? É tudo talento... É talento, é esforço... Pois é... É esforço pra caralho... É competimento... É seriedade... É isso... É isso que eu sou... É isso que eu quero que vocês me vejam... Eu sou artista... Eu não sou vagabunda, não... Tá? Ah, é por causa do texto dela... Sobe no palco e pega no palco dos meninos... Que vocês me vão tomar uma porrada... Tá bom? E se vier comigo, meu amor... Olha... Juro por Deus... Não... Não toca mais em mim desse jeito... Pelo amor de Deus, gente... Porque olha... Não vai ser legal... Não vai ser legal... Não tô nem aí... Vou gritar pra qualquer pessoa... E quem sabe cumprimentar... Eu tenho vários amigos homens... Várias pessoas que me dão carinho... O dia inteiro... Quem sabe... Quem não é o amor... Né... O... O Jack... Ele sabe... A pessoa que é... Ela tem uma índole e bola... Sabe cumprimentar a mulher... Tá? Não é sobre homem, não... É sobre... É isso mesmo... É isso mesmo... É isso mesmo... Enfim... Aí... Eu consegui achar... Essa matéria aqui também... Cadu Moura reage... Sobre graves acusações... Feitas por comediante cega... É... Eles estão repetindo nas matérias... Essa coisa... Comediante cega... Eu acho que é importante... Porque... Para mostrar a gravidade da coisa... Porque coloca... Num outro... Eu vi uma advogada falando... Que isso pode ser considerado... Exturpo... Né... Não quero falar a palavra aqui... De vulnerável... Que aí... Meu amigo... A pena é... Acho que... Sei lá... De seis a nove anos... Sei lá... Alguma coisa assim... Entende? Porque... Pelo fato de ela... Pelo fato de ela ser cega... Entendeu? Ela pode... Porque... Sabe... Ele tá... A pessoa tá se aproveitando... Né... De alguém... Entende? Então... Vamos lá... Vamos ver aqui... O que que tá acontecendo aqui... Nessa matéria... É tanta propaganda... Que fica pulando... É um saco... Né... Vamos lá... Cadu Moura... Comediante e editor de vídeo... Quer dizer... Comediante... Que não ganha dinheiro com comédia... E precisa editar vídeo... É... Comentou... Após ter sido denunciado... Por causa de assédio... Contra a comediante cega... Tata Mendonça... Em um episódio... Que teria ocorrido... Durante um stand-up... No último sábado 14... A denúncia foi feita... Pela própria artista... Em seu perfil no Instagram... Onde detalhou o ocorrido... Sem ter mencionado o nome do acusado... Segundo informações... Da colônia Splash... No UOL... A Secretaria de Segurança Pública... De São Paulo... Registrou o incidente... Como importunação sexual... Com a investigação... Sendo conduzida pelo... 92º Distrito Policial... Eu não já li esse não? Já? Já? Vamos ver o que ele falou... Procurado pela reportagem... O próprio Cadu Moura... Respondeu as graves acusações... E optou por não se prolongar muito... Ele disse... Estamos buscando entender... Tudo o que aconteceu ainda... Então... Nesse momento... Vou preferir não me pronunciar publicamente... Disse... É... Difícil entender mesmo... Um comediante... Passar a mão na bunda da colega cega... No palco... Eu também acho que é difícil de entender... Enfim... E... Eu também... Obrigado.